O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e tem mantelo, telo Eu e você dançando a noite e tudo Eu pedi dinheiro no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e tem mantelo, telo Eu e você dançando a noite e tudo Eu pedi dinheiro no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e tem mantelo, telo Eu e você dançando a noite e tudo Eu pedi dinheiro no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e tem mantelo, telo Eu e você dançando a noite e tudo Eu pedi dinheiro no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e tem mantelo, telo Eu e você dançando a noite e tudo Eu pedi dinheiro no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e tem mantelo, telo Eu e você dançando a noite e tudo Eu pedi dinheiro no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e tem mantelo, telo Eu e você dançando a noite e tudo Eu pedi dinheiro no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e tem mantelo, telo Eu e você dançando a noite e tudo Eu pedi dinheiro no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e tem mantelo, telo Eu e você dançando a noite e tudo Eu pedi dinheiro no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e tem mantelo, telo Eu e você dançando a noite e tudo Eu pedi dinheiro no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e tem mantelo, telo Eu e você dançando a noite e tudo Eu pedi dinheiro no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e tem mantelo, telo Eu e você dançando a noite e tudo Eu pedi dinheiro no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e tem mantelo, telo Eu e você dançando a noite e tudo Eu pedi dinheiro no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e tem mantelo, telo Eu e você dançando a noite e tudo Eu pedi dinheiro no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar O teu olhar